Falarem pra Bruna Bem te quis Bem te quis e ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz Bem maior que o sol Onde estás? Fuei por este céu azul Andei em estradas do além Onde estará meu bem Onde estás? Nas nuvens ou na incensatez Me beijes só mais uma vez Depois volte pra lá Bem te vi Bem te vi Já me encontrou Chamando os bichos de amor Sua boca brilhava meu Bem te vi Bem te vi Já me encontrei Mais Maior que a imensidão da paz Bem maior que o sol Onde estás? Onde estás? Onde estás? Por este céu azul Andei em estradas do além Onde estará meu bem Onde estás? Onde estás? Onde estás? Onde estás? Onde estás? Onde estás? Mas só mais uma vez Depois não te quebrá Onde estás? 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 Quero ouvir vocês Vem te vir Vem te vir Jardim em flor As crianças cantando é coisa mais linda Vem te vir A boca brincava meu Vem te vir Vem te vir E ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz E bem maior que o sol Onde estás? Vem por esse céu azul Quando a estrada sovarei Onde estará ver o bem Onde estás? Quando a incensa vem E deixe só mais uma vez Depois volte pra lá Onde estás? Voei por este céu azul Andei estrada Do além Onde estará meu bem Onde estás? Onde estás? Nas nuvens Minimorului Minimorului Minimorului